olá pessoal sou a ferrante e sejam todos bem vindos ao meu canal no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou carimbar o meu nome certo é o seguinte eu andei comprando vários pincéis porém eu acho que os pincéis que a gente compra é um pouquinho caro é ótimo fazer contorno pra fazer detalhes acabamento porém com o tempo ele vai gastando a ponta esses pincéis vão gastando a ponta do as cerdas aqui do pincel e mandei comprando pincéis cada vez mais caros e também acontecia a mesma coisa que eu resolvi fazer peguei o meu nome que já estava aqui no cartão no cartão peguei essa fonte aqui e passei pra minha irmã e minha irmã mandou fazer um carimbo certo mandou fazer um carimbo carimbo este carimbo onde está escrito o meu nome mas para carimbar tem um segredinho para não borrar que eu uso uma folha de acetato essas de radiografia mesmo olha essas que fazem molde vazado é uma folha de acetato ea tinta preta porém a tinta preta eu também tive que diluir ela a tinta preta eu pinguei soro num potinho um pouquinho de tinta preta e deixei ela mais é mais rala um pouco mais fina mas não tão fina que não dê pra pra você fazer um contorno certo é fina que dá pra fazer um contorno mas não é aguada eu não vou falar medida porque eu na hora que eu fiz eu não vi medida eu simplesmente fui lá e fiz a olho olha vou pegar aqui um pincel de cerdas macias bem macio eu vou pegar a tinta preta vou passar olha é uma camada neste acetato e ele cobriu todinho então a minha tinta não está tão rala olha vou pegar aqui o carimbo vou carimbar uma superfície firme olha eu estou carimbando uma superfície firme e vou carimbar aqui olha meu tecido ó carimbei certo olha vou fazer novamente vou pegar a tinta aproveitar que aqui já está molhado olha vou passar a tinta mas tem que passar com o pincel macio aqui esses de cerdas mais macias olha passei a tinta vou lá no meu carimbo então vou carimbar olha carimbei e agora no tecido olha certo então é isso gente não tem segredo pra carimbar eu acho que é bem simples é o único carimbo que eu tenho ainda vou vou formar alguns carimbos que eu quero eu quero fazer eu estou elaborando uns desenhos são desenhos bem pequenos para mandar fazer este carimbo aqui eu vou ser é pode ver que muita gente que faz é chave e chaveiros ou na xerox tem alguém que faz que trabalha com carimbo tem que pegar uma pessoa exata que trabalhe certinho para poder fazer essa matriz aqui certinha olha essa parte aqui da borrachinha certinha eu acho que é isso olha então não tem segredo olha já secou depois aqui para limpar ele eu vou pegar um pincel deixa eu pegar um pincel aqui olha para limpar ele eu vou pegar um pincel de certas esse aqui de certas duras sem aparar olha sem aparar vou molhar lá na minha água eu venho aqui olha passo aqui delicadamente para não estragar o meu carimbo vou secar ele aqui no paninho olha eu já limpei ele mais ou menos né vou limpar ele novamente olha vou tirar toda aquela tinta preta não deixa ele ficar com resíduos de tinta deixar ele secar com muita tinta porque aí sim ele vai borrar tá bom ó sequei ele tá limpinho quando ele secar eu dou uma varridinha de novo com o pincel seco ó e tá limpinho olha só não pode ficar passando muita mão aqui em cima também para conservar o seu carimbo certo então isso aqui evitou com que eu 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 parasse de comprar pincel de certas finas e meus pincéis de certas finas acabou durando mais já faz um ano que eu estou usando olha esse pincel aqui como ele gastou ele ficou com a ponta quadrada olha não sei se dá para vocês verem ó ele está com a ponta reta já ele gastou sendo que ele é igual a esse aqui olha como ele gastou ele tinha o mesmo esse pincel tinha o mesmo comprimento de certas desse olha como ele já gastou então ele já não me é útil esse pincel mais e eu também não quero estragar meus outros pincéis então eu optei para assinar com o carimbo certo gente então é isso espero ter tirado a dúvida de vocês sobre esses pincéis e sobre o carimbo o segredo também é como você vai diluir a sua tinta é como eu mostrei aqui como eu mostrei aqui a minha tinta ela está aguada olha ela está aguada porém ó olha ela não está muito muito transparente ela fica uma cor olha firme eu estou passando ela aqui olha ela cobre se ela tivesse aguada muito aguada ela ia ficar muito rala ó e muito rala ela não vai carimbar direito ela vai borrar ela vai manchar então está na consistência da tinta e aonde você aplica a tinta tá bom por exemplo eu me senti eu senti mais firmeza de aplicar a tinta a tinta neste acetato do que no meu pratinho de pintura eu achei que aqui fica melhor então é isso espero que vocês tenham gostado dessas dicas eu estou evitando de fazer um pouquinho de vídeo porque eu estou sem tecido como não dá para sair de casa e não tem aonde comprar tecido o meu fornecedor também não passou mais por aqui então eu não estou comprando tecido isso está me dificultando um pouco então estou pintando ainda olha algumas fraldas mas eu acho que não é interesse de vocês em pintura de fraldas eu achei que vocês não gostaram das pinturas em fraldas certo e se vocês gostam de pintura em fralda é só deixar no meu nos comentários do meu canal no youtube que eu vou ler todos os comentários certo eu vou ler e vou e volto a pintar fraldas para vocês porque eu estou sem tecido para pintar rosas flores certo para pintar os panos de copa mas eu ainda tenho fraldas para pintar se vocês quiserem fraldas é só deixar no comentário do meu canal aí do youtube tá bom gente é isso e até o próximo vídeo muito obrigada a todos eu queria pedir para vocês deixarem um like aí se vocês gostaram do vídeo deixar também algum comentário compartilhe o vídeo com algum pessoal aí que está em quarentena trancado em casa compartilhe também para suas amigas que muitas vezes não tem aonde pegar uma aula de pintura ou alguma dica e não se esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pois assim você sempre receberá de primeira tudo que eu colocar no canal tá bom gente muito obrigado muita paz para vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchau